A Universidade Federal de Viçosa, professor Luiz Cláudio Costa, com a noite para a Anif, Renato Casacirado e Renato Casacirado, das pessoas que cumprimentamos os demais integrantes da mesa. A noites principais, mães, parentes, amigos, demais presentes a esta cerimônia de colação de grau da Universidade Federal de Viçosa, turma de formantes, janeiro 2009. É chegado, enfim, o grande dia. Neste tempo em que aqui estivemos, não houve um dia semelho e que deixamos de construir os sonhos como serias comigo. Cada formando presente nesta noite tão especial, lutou por quatro cinco anos, durante o ano de abril, pensando neste tão sonhado dia, o dia de nossa corretora. No instante de dizer adeus, ou pelo menos até breve, voltemos ao início de nossa jornada, nesta tão psiciana realidade que se perpassa do binômio, Viçosa vai viver. Afinal de contas, será possível para nós, formandos, imaginar essas duas entidades separadas de suas simbionzas? Tudo começou com a ultrapassagem de uma difícil e ressuscitadora barreira chamada vestibular. Hoje tem mais um deduzo, lembramos dele, não é verdade? Ao longo deste tempo em que aqui vivemos, percebemos que o vestibular é talvez o menor dos desafios a serem enfrentados. Desafios? Claro! Ou vocês imaginam que chegamos até aqui de braços cruzados, sem nem encarar um leão a cada dia, ou pelo menos um lado leão nas quintas-feiras? Mas por enquanto, não é hora de falar em fim, pois, enfim, só estamos no começo destas breves palavras que tentam, de uma forma simples, expressar a devoção que habita agora em nossos corações. Depois da barreira vestibular, chegou o mês de março e nós chegamos a uma enfermeçosa. Aqui, no domingo de confirmação de matrícula, antes de entrar na universidade, preparamos, em primeiro lugar, as quatro pilastras. Quando chegamos, cheio de medos, saudades, sonhos, expectativas, elas eram bem diferentes. Eram apenas quatro pilastras, sem nenhum sentido. Com o passar do pio, elas foram se modificando, mudaram as cores, e ainda surgiram quatro conselhos bem interessantes. Estudem, saiam, agem e vence. Talvez elas funcionem como verdadeiros pais e mães, que, na maioria dos de nós, não podem estar aqui todos os dias repetindo. Meu filho vai estudar para você saber alguma coisa, e quando precisar agir essa filha, você tem capacidade para vencer. Pois então, ultrapassado as quatro pilastras, uma outra companhia de área passou a fazer parte de nossas vidas. A reta, a indeterminada reta, que, em décadas de junho, julho, agosto, era tomada no vento, no frio, e chegava no meio dos nossos poços, enquanto caminhávamos por ela, nas minhas noites, em direção às aulas. A reta, se você falasse, vivemos com a parte de nossa caminhada universitária, por essa longa, vai ser uma clínica chamada simplesmente de reta. De patrão sobre ela, me interessa de constatação. Nas quatro pilastras, até o PVP, a reta possui aproximadamente dois quilômetros. Suponhamos que um dialetivo, um estudante faz o trajeto de quatro pilastras, PVP e quatro pilastras. Neste dialetivo, ele terá caminhado pela reta com um total de quatro quilômetros. O oceano, não esquece, em aproximadamente sete dias latidos, o estudante, no fim do período, terá caminhado cerca de quatrocentos quilômetros, e, ao fim de seu curso, cerca de quatro a cinco mil quilômetros. Andamos muito para chegar até aqui. Foi quase um ponto ao mundo, não é verdade? Falar em ponto ao mundo, ponto ao mundo adeus, ao desfrutarmos da delícia do restaurante universitário, e nosso querido e já salvoso é rio. Comemos de muito um pouco, salada russa, torta americana, jagua mexicana, cozido português, couve chinesa, alface japonesa, cozido mumbum, o famoso boi-spotido. Será que os países devem mesmo nessas colarinhas? Vai em um sério, serve também suco, suco colorido. A gente nunca sabia como era a água do suco. A gente nunca sabia qual era o sabor do suco, apenas a água. A maioria era ladajada, mas não se engane, podia ser de tangerina, laranja, peste, ou até mesmo, pode acreditar, menino. Disse o curso de um velho restaurante universitário, que agoniza o tom do meu elevado de estudantes, que teve o suco em quantos dias, antes de enfrentar aquela imensa vida. Falávamos do primeiro dia, no qual nos deparamos com as quatro bilatas, renda, e chegamos até o Renatão, e aí estiveram espaço continuoso, que na época ainda nem existia, era apenas o centro de vivência. Aquele dia foi marcado, além do definitivo ingresso de cada um de nós do FB, foi marcado também pelo trote, ou seja, cabelo nas paredes, rosto do cuidado, com uma mistura que demorou pelo menos uma semana para sumir da pele, e muitos nossos veteranos, que hoje são os nós dos poluentes. Por falar em trote, ficar sujo é uma curiosa realidade dos estudantes do FB. Afinal de contas, nos sujeimos com o velho, por conta das timas e outras misturas. E, enquanto formando, nos sujeimos com as fosas tradicionais invejadas. Falando em ser invejado, não podemos deixar de relatar um pouquinho de, digamos, frustração dessa nossa geração de formandos. Somos os formandos, que conheceram toda uma galera que contou outras histórias com as mesmas famosas em campos das gatas. Nós, entretanto, só vivemos essas histórias em imaginação, de tanto ouvir os fósseis tão veteranos falarem. É, irmão, talvez a saudade não seja o sentimento que teremos por você, o nosso concorrência foi tão respeito. Queremos ter te conhecido melhor, os seus mistérios, enfim, o fascínio de despertar em muitas gerações, mas sempre aqui também os homenagens. Afinal de contas, você também faz parte das nossas caminhadas. A biblioteca, cujas cadeiras quebrantes eram disputadas na tabas em cunais de período, também não poderia ficar de fora. O que seria da produção de nossos conhecimentos em equipe do BBD, seja o buscajotinho, seja a nação das dívidas do público e do alto, todas as dívidas do grupo, ela foi uma morada constante para muitos de nós. também nos miramos, apertados à verdade, com o PVA e o PVB, onde as aulas são ministradas. Se não deixar a saudade para as aulas, o PVA e o PVB serão, pelo menos, lembrados dos momentos que terá sido demonstrados até agora. Não podemos esquecer dos nojornitos, que foram na morada de muitos presentes aqui hoje. E se a gente gostou sem essa segunda casinha, o DCF é o normal tradicional de um programa famoso. DCF, com suas televisões, permitiu que acompanhassem a Copa do Mundo de 2006, a Eurocopa, o Líquido de Abril, as Líquidas da China, e também as Provenas dos 20 de tarde, e as Rebúrbicas do Estado, e essas também são muito específicas. Nossas casas em zona, nelas moramos, sorrimos, brigamos, choramos, fizemos as pazes de milhos, vivemos momentos de intenção, momentos de intenção, as famosas festas, negadas, a deserreja e muita pegação. Desculpe-nos, senhoras e pais. Bom, não poderíamos falar pelo tempo, afinal, são muitas histórias, mas já é chegada a hora de parar. Talvez isso tenha feito a nossa vida por aqui. Passou com um apetinho, que pelo menos temos o domingo, já estávamos no fim. É até estranho imaginar que no meio desta caminhada, houve uma greve de proporções de grandeza, nos deixando quase seis meses de casa, suficientes para desesperar muitos pais e pais. Mas como chegou ao fim, se tudo ainda não começou, como estressado em poucas palavras, e de fato sentimos desistente, poderíamos parar de continuar com um mundo melhor, com um Brasil melhor. Pregado a evolução armada e a equipada da Bastilha, o melhor do Brasil. Pregado a visão de pessoas danoescas, o fim da fome, pobreza, e a situação social. Mas, caros amigos, neste domingo, não somos vermelhos, somos apenas estudantes. E é bem os estudantes que continuaram a aprender, e aprenderam novas missões a cada dia. A construção de um mundo melhor depende não apenas, apenas, de um grupo de comodos sobre o fim, mas sim da disposição de uma comunidade, que deveria existir com a ação de cada segundo. Mas, é verdade que somos bem diferentes, e como entramos, a vida empresária, nos instituições muito maiores, que poderíamos lidar. Mudamos nossas maneiras de vida, e agora somos responsáveis, por disseminar tudo o que aprendemos, fazendo o milagre da multiplicação, e esse medo, voltado para a busca de uma efetiva justiça social. Neste momento, entretanto, queremos apenas agradecer a esta cidade maravilhosa, chamada Missosa, por nos conceder a oportunidade de estar aqui durante todos estes anos. Agradecer ao FG, que nos acolhemos, aos povos mestres, ao conhecimento, aos funcionários, à presteza, à comunidade, à sua crença, à nossa mentalidade, aos amigos, à amizade, aos pais e às mães, todo o amor, sempre. Agradecer a todos que passaram por nossas vidas, por nos ajudar a chegar até aqui. O amanhã ainda não chegou, mas é preciso deixar para noventar. Mas o importante, agora é o presente. Já aqui, no Rásco, a chá de janeiro, no Rásco, estamos aqui para mais uma vez gritar, Ah, eu estou tomando! Ah, eu estou tomando! Ah, eu estou tomando! Ah, eu estou tomando! Ah, eu estou tomando!